Boaçada, mais uma vez aqui. Comitivo amaca-tabeça, comitivo A1. Comitivo a 1. Comitivo o príncipe do Carmo. Não vou aqui, com nada. Obrigado. Ponteiro, Serginho. Enfiador. A esquerda do seu Fernando. Meieiro, Gostal. Sempre meieiro, meirei. O lateiro, príncipe. Enfiador do outro lado. E o do outro lado, e a água do outro lado, e a água, isso aqui é a chuva que deu essa noite, olha a chuvinha que deu essa noite, saindo São Gerardo, não tinha água aqui hoje não, foi tudo essa noite já, vamos que vamos com o boi, o boi vai subindo para engordar, o boi de 400 quilos, sai do nativo e vai para o formado agora, vamos que vamos, robando nesse mundão aqui, Deus quiser, ué, 900 boi, na cima da fazenda, ajudando a sair, punhado, vai dar um bom nesse mundão aí,